E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E como eu disse galera, é o segundo vídeo sobre a cura E hoje, completando aquela série que vocês tanto gostam É a cura utilizada em todas as cartas lendárias Então, se liga só! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto